Este vídeo é feito para o entretenimento de uma audiência E a veracidade dos fatos fica a critério do espectador Confira no vídeo de hoje O vídeo que veremos foi postado no Facebook por Beto Ben E esse vídeo tem deixado muitas pessoas intrigadas Pois o que acontece no vídeo é algo completamente assustador Primeiro podemos ver o que parece ser uma pessoa embaixo de um lençol branco E o que quer que seja que está embaixo desse lençol Está tentando acordar a mulher que está deitada na cama Porém depois de algum tempo a mulher acaba acordando Pensando que é um dos moradores da casa tentando assustá-la Mas aos poucos as pessoas que moram na casa vão entrando dentro do quarto E quando percebem que não era alguém conhecido eles ficam assustados E mesmo pensando que poderia ser algum tipo de brincadeira Nenhum deles tem coragem de remover o lençol Até que depois de algum tempo a mulher puxa o lençol E é nessa hora que algo assustador acontece Ela puxa o lençol Ela puxa o lençol E quando eles percebem isso Alguns saem correndo E outros se protegem sem entender direito o que havia acontecido Então com muito medo eles ficam sem opção E acham melhor sair correndo para bem longe daquele quarto Não sei se isso é um truque Mas algo desse tipo deixaria qualquer pessoa muito assustada Esse vídeo foi enviado para o Youtube por um canal da Indonésia E nesse dia esse rapaz estava gravando próximo a uma antiga van E o motivo dele estar gravando nesse local É que há alguns anos atrás Uma família foi encontrada sem vida dentro desse veículo Mas o pior de tudo é que até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu Pois nenhum membro daquela família tinha alguma marca no corpo Que pudesse explicar o que havia acontecido Mas muitas pessoas que moram nessa região Acreditam que o que aconteceu foi algo sobrenatural E nesse dia enquanto esse rapaz gravava Algo muito sinistro foi filmado por ele Enquanto ele gravava Uma figura muito assustadora apareceu no interior do veículo Porém depois que ele levou um grande susto Ele deu a volta para tentar filmar novamente Só que aquela coisa Simplesmente havia desaparecido O que pode ser essa aparição? Seria essa entidade ou criatura responsável pelo fim daquela família? Ou isso é algo muito mais difícil de ser explicado? Nesse vídeo Um rapaz decidiu fazer uma brincadeira filmando a namorada E ela ficou bem tímida com isso Mas o pior de tudo É que enquanto ele gravava Os dois escutaram um barulho muito alto E quando foram olhar Deram de cara com uma coisa Que deixou eles muito intrigados O rapaz avistou alguma coisa se escondendo dentro do banheiro E assim que ele viu isso Ele ficou muito bravo Batendo na porta E perguntando quem está aí Então depois de insistir bastante Com uma chave de fenda Ele conseguiu abrir a porta E para a surpresa dele Não havia nada lá dentro Ao ver isso Eles ficam confusos E enquanto um estava olhando para o outro Sem saber o que fazer Eles percebem que alguém estava olhando para eles De dentro de um dos cômodos Assim que perceberam isso O rapaz correu e abriu a porta E mais uma vez Não encontrou ninguém lá dentro Só que enquanto estavam dentro desse cômodo A porta começou a abrir e fechar sozinha E deu para ver Uma figura muito bizarra Usando um vestido vermelho E enquanto eles estavam ali Sem saber que a atitude tomar Algo assustador aconteceu Após o rapaz ir para cima dessa coisa Ela se pendura na parede De uma forma muito sinistra E pelo que parece Ela ataca o rapaz E danifica a câmera Depois de algum tempo A namorada do rapaz Reaparece filmando com um celular Só que enquanto ela está no banheiro Aquela coisa aparece atrás dela E o vídeo simplesmente acaba Esse é mais um vídeo bem elaborado Do canal Jota Horror Story E mesmo sendo um vídeo de entretenimento Vale a pena assistir Nesse vídeo Dois rapazes estavam fazendo Uma trilha de bicicleta Por uma floresta da Escócia Porém durante a aventura Eles se depararam com uma coisa Muito estranha na floresta Um deles viu Uma coisa muito estranha Que estava próximo a uma árvore E essa coisa Se parece muito com uma bruxa E sinceramente Assistindo esse vídeo Não dá para saber direito Se é uma pessoa mascarada Ou alguma coisa pendurada Na árvore Mas assim que essa coisa aparece Dá para escutar Um barulho muito estranho Que parece ser De algum tipo de ave Eu não sei o que é essa coisa Mas dar de cara Com uma coisa dessas No meio do caminho Não é nada legal Se você já deixou seu like Comente a palavra castor Que você irá ganhar um coração Em seu comentário Agora se não deixou o like Eu estarei em seus pesadelos Essa noite Esse vídeo foi gravado Por uma câmera de segurança No corredor de um hotel E aqui podemos ver Um rapaz que aparece na imagem Porém nesse dia Uma coisa muito sinistra Acontece com ele No final do corredor Uma sombra aparece E ataca o rapaz Jogando ele contra a parede E após ele cair no chão Essa sombra puxa ele pelo pé Então depois de se debater bastante Ele consegue se soltar E fugir do local O que aconteceu com esse cara Foi algo muito assustador E se eu fosse ele Iria embora daquele hotel Naquela mesma hora Esse vídeo foi enviado para o YouTube No dia 7 de abril de 2018 E nesse vídeo Alguns funcionários de um escritório Estavam em um dia normal de trabalho Até que começaram A perceber algo estranho Em um dos armários A gaveta de documentos Começa a abrir sozinha E para piorar Quando alguém fecha a gaveta Não demora muito tempo Para ela abrir novamente E aí o que você acha Seria isso um fantasma Ou existe uma outra explicação Galerinha obrigado por assistir E se gostar Compartilhe com a galera E se inscreva no canal Tamo junto Até a próxima E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto